Também a gente era muito bom, cara. Eu fiz grandes amigos que eu carrego até hoje. Para a minha vida, né? O Júnior Baiano é um cara que eu conheci no Vasco. Eu tinha jogado com o irmão dele, com o Jorginho, no Grêmio. Que foi um zagueiro que jogou na Portuguesa. Sei. E aí, o Júnior Baiano é um irmão, é um cara que eu fiz amizade no Vasco e convivo com ele até hoje. Tem um amigo lá de Campo Grande também, que é o Fabrício Carvalho. O Fabrício foi aqui também. Que é um campeão da Libertadores no Vasco. Na época, meu parceiro também, que eu convivi e convivo até hoje, né? Que é de Campo Grande, conheci lá no Vasco. O Baiano, mas quem? O Romário, que sempre que eu encontro, a gente se dá super bem, entendeu? A galera, o Viola, todo mundo que eu joguei lá, me deu super bem. O Juninho Paulista, que às vezes encontra no aeroporto também. É um cara super, super maneiro. E como é que era com o Eurico? Como é que era a relação com o Eurico? Eu sempre pergunto para todo mundo que jogou no Vasco, como é que era com o Eurico? Porque sempre tem uma história. Cara, o Eurico era Vasco, sempre em primeiro lugar, né? Depois ele pensava em ir nas outras coisas. É. Assim, foi um momento muito difícil financeiro para a gente, entendeu? Porque a gente ficou muito tempo sem receber. E você não podia cobrar ele, não. Se tu cobrasse ele, né, meu irmão? Na época, ele te botava para trás separado. Era meio complicado. Tanto que depois que saiu a lei Pelé, a galera, a maioria, pegou o passe, né? Porque estava há muito tempo sem receber. E um dos primeiros foi o Juninho Pernambucano, né? Que conseguiu pegar o passe e foi até para o Lyon. O que se sagrou lá nove ou dez vezes campeão? Sete vezes campeão francês. Sete vezes? E aí a galera aproveitou na época também e pegou o passe e cada um seguiu o seu caminho. Mas assim, eu não tenho o que falar mal dele. Tudo que ele combinou comigo, ele sempre cumpriu. Se não cumpriu, em pagar porque não tinha condições, entendeu? Que depois eu recebia. Mas sempre foi um cara que sempre esteve pensando sempre na gente. Ah, isso é bom. E vestiário, como é que era com ele? Ele aparecia? Já não aparecia tanto? Como é que era? É, aparecia bastante vestiário e tem um episódio do Osvaldo, né? Você estava presente? É, eu estava presente. Foi uma coisa que me marcou muito. Até hoje, sempre que eu falo de Vasco e vestiário, é um episódio que me marcou muito. Foi um negócio muito chato. E como é que foi exatamente? Você que viveu. Ah, cara, o Osvaldo tinha marcado um treinamento, né? Na semana, se eu não me engano, na segunda ia ser folga ou ia ter treino só à tarde. E aí, como empatou o jogo, eu acho. Dois a dois, né? Ele queria que o jogo, o treinamento, ele chegou puto no vestiário e queria que o treinamento fosse na parte da manhã. Aí o Osvaldo falou que já estava colocado na louça que o treino era à tarde ou ia ser na terça, eu não lembro agora exatamente. Ele falou que quem mandava no Vasco era ele e o Osvaldo podia pegar as malas dele e a mochila e ir embora. E você presenciou isso? No meu lado, assim, cara. Só que eu não tinha força, eu não tinha história no Vasco para brigar. Claro. Se é no Botafogo eu campeão é outra coisa, no Vasco eu não tinha história. Eu acho que a galera que já tinha história no Vasco, eu sinto que, infelizmente, não brigaram pelo Osvaldo. Porque eu acho que se eu tivesse a moral que os caras, não vou citar nome aqui, que tinham no Vasco na época, eles tinham que ter brigado pelo Osvaldo. Porque o cara chorou, foi humilhado, cara. O Osvaldo chorou? Foi muito triste. É mesmo? Muito triste, muito triste. Uma das piores cenas que eu já vi no meio do futebol até hoje. É, porque assim, o Osvaldo, eu acho que o Vasco seria campeão do mesmo jeito, das duas competições com o Osvaldo lá, né? Não sei se ia mudar. Apesar do Joel ser um baita treinador, multicampeão, vocês já estavam ali encaixados, né? Já, já. Ele batia campeão de qualquer jeito, o time de Vasco era muito bom. É. Caramba, não sabia que tinha... Eu sabia da história, mas não sabia que ele tinha sido humilhado, que tinha chorado. Eu achei que tinha sido algo mais simples, assim, ó, sai, tá fora. Não, não. Sai gritando. É até ruim falar, porque o doutor Eurico hoje não se encontra também. Sim, sim. E nós não podemos nem se defender, né? Mas foi uma coisa muito chata. Porque eu nunca nem vi em outro clube. Nunca convivi com isso. É. E a chegada do Joel, como é que foi pra vocês? É, cara, pra mim não foi muito bom, porque com ele eu não joguei. Não jogou mais? É, com ele eu não joguei. Então, pra mim, não tive uma experiência muito boa. Mas é um cara que eu respeito, é multicampeão em várias equipes aí, né? Carioca. Vida que seguiu depois. É, e você seguiu mais um pouquinho no Vasco, né? É, fiquei ali mais um ano de 2001, né? 2001 já era praticamente o Vasco mudando completamente o seu time. É, o Carioca. E aí, em 2001, no Brasileiro, eu volto pra Ponte. Aí joguei o Campeonato Brasileiro na Ponte novamente, emprestado. Aí acabou em dezembro na Ponte, eu voltei pro Vasco novamente. Aí fiz um acerto lá com o Dr. Eurico, com o pessoal, com o Isaí, Chinoco na época. Peguei meu passe e fui seguir minha carreira.